Veja só, a Graça tá preparando o carvão Pra fazer um churrasquinho, minha gente Um churrasquinho mesmo, porque tem que ser pouquinho Olha, minha Que é o preço da carne, né? É, isso aí, garota Ali tá a churrasqueira, ela tá preparando já Que o carvãozinho Pra fazer o churrasco Isso Ei, agora eu tô pensando aqui, sabe o que é? Tu comprou a carne É, a carne tá comprada Mas tu não comprou o negócio pra fazer o chibel Comprei tudo Mas bora bem aqui pro rumo da churrasqueira Você vai botar o carvão pra ligar a churrasqueira É, limpa a churrasqueira pra deixar ela pronta Ela é grande a churrasqueira Ela é gigante essa churrasqueira Cabe um boi todinho, minha gente Cabe um boi todinho, será se cabe eu? Cabe, cabe tu aqui, ó Bota uns quartinhos, ó É um canal de brincadeira, a gente tem que brincar mesmo, né? Não, gente, olha só o tamanho da churrasqueira E se eu disser pra você, o tamanho do pedaço de carne É pra assar Tem um canal de humor E vamos colocar um boi inteiro Pra assar ele aí Depende do boi Depende do boi que nem eu Boi pequeno Então já tá pronta A carne tá ali E na outra parte Vocês podem assistir essa parte aqui Que na outra parte vai vir A gente já assando a carne, né? Isso, assando a carne Pra vocês Vocês veem como vai ficar uma delícia Eu sou uma boa cozinheira, gente Vou deixar parte Vamos ver se tu vai de novo lá pegar mais carvão Vamos lá Vamos lá Vamos lá buscar mais carvão Ela vai preparar churrasqueira Pra nós comer a carne assada Eu sou cozinheira, né, gente? Cozinheira Se você estiver passando a cozinheira por aí Você me diz Me diz Faço feijoada Faço carne assada Faço tudo, né? Faço tudo Faço tudo de carne Com carne Com nevo Com tudo, né? Com carne Eu sou cozinheira Eu sou cozinheira Pô, dá um tchau pro povo Pede pro pessoal te seguir Daqui a pouco nós mostra o outro tema Tchau, meu amor, segue aí Toca no sininho E na próxima nós mostra a carne assada, né? Isso Valeu